E aí, galerinha, tudo bem? Bem-vindos a mais um podcast que vai chegando aí para vocês ouvirem. Ibera Espaço está chegando. Hoje a gente vai fazer uma entrevista com Naira Lorena, uma pessoa que passou para o home office durante a quarentena. Então vamos compartilhar a experiência dela para vocês. Comigo aqui, quem vai fazer entrevista hoje é Sérgio. Dá um olá, Sérgio. Olá, boa noite. Bom dia, boa tarde. E Naira, pode se apresentar para a gente. Oi, gente. Obrigada pelo convite, Fernanda. Eu estou muito feliz e empolgada. Enfim, meu nome é Naira, tenho 26 anos, sou designer. E quando começou a quarentena, passei para o home office de uma hora para a outra. Então foi uma experiência muito nova. Você falou que era designer, mas explica para a gente o que o design faz. Eu sou designer gráfica. Eu trabalho com comunicação visual. Então tudo que pode ser comunicado visualmente, eu faço. Diagramação de revista, identidade visual, card para rede social, panfleto, flyer, livro, outdoor. Então tudo que é visual, eu crio. Em específico, na sua área entraria algo de YWX, desenho e prototipação também? Não necessariamente. Depende se a pessoa quiser ou não seguir essa área. Eu gosto muito de YWX. É uma área que eu sou muito empolgada, mas ainda não farei para estudar, não. Entendi. Tudo bem. As medidas de isolamento social que foram tomadas a partir de março, como foi que estava, em março de 2020, como foi que estava a sua vida até aquele momento? Você sabia da existência do coronavírus antes? Você tinha alguma ideia do que poderia vir a acontecer? Eu estava acompanhando as notícias desde dezembro de 2019, né? Não esperava que a gente fosse ser atingido pelo vírus. Então foi muito rápido, porque quando chegou a notícia de que tinha chegado do Brasil, demorou pouquíssimo tempo e começou a fechar tudo. Então, para mim, foi muito de uma hora para a outra, entendeu? Mesmo já vindo as notícias, era muito aquilo que eu não acreditava que viria para o Brasil e que iria afetar a gente. E quando as medidas de isolamento foram efetivadas, o que mudou em sua rotina? Tudo. Praticamente tudo. Minha vida mudou totalmente. Eu trabalhava numa empresa, em área industrial. Eu trabalhava no marketing dessa empresa. Era bem longe da minha casa. Eu estava morando sozinha, estava morando em Salvador. Tinha saído da casa dos meus pais já tinha um tempo já. E quando começou as medidas de isolamento, me deram logo férias. Eu entrei em 15 dias de férias. Quando acabou os 15 dias de férias, a empresa decidiu que iria desmanchar a equipe de marketing, entendeu? Porque a empresa foi muito afetada pela pandemia, foi muito afetada. Então, eu acabei sendo demitida. Então, eu estava morando sozinha, saí dando minhas contas, fui demitida. Não sabia quando é que ia se acabar, não sabia se o dinheiro que eu tinha guardado iria durar muito tempo. Então, eu decidi voltar para a casa dos meus pais. Ainda fiquei um mês morando sozinha, de quarentena e tudo mais. Só que eu vi que era uma coisa que não dava para sustentar, que eu não sabia como ficaria o mercado de trabalho, se eu conseguiria um novo emprego. Então, mudou completamente tudo. Eu saí de um emprego que eu amava muito, que eu amava trabalhar em equipe, que eu amava ir ver as pessoas. E ainda tive que voltar para a casa dos meus pais. Então, foi uma mudança muito drástica e foi muito de uma hora para a outra. Podemos perceber que, tipo, você teve muito impacto. Diria que, tipo, até mais do que eu imaginava. Que você teria, na grande maioria, do que as pessoas tiveram, né? Muitas foram demitidas, mas o seu caso, acho que foi um combo de coisas que aconteceram ao mesmo tempo. E em relação aos impactos físicos, quais você sentiu? O que isso refletiu na sua, não diria a idade física, mas no seu corpo em si? O que isso refletiu? Então, eu sempre fui uma pessoa muito sedentária, mas o fato de poder sair de casa para trabalhar fazia com que eu me movimentasse, né? Hoje eu estou trabalhando em casa, home office, e eu só levanto praticamente para beber água. Então, eu sofro muito com dores no corpo, porque eu parei totalmente de me movimentar. Eu passo o dia todo sentada trabalhando. Eu acho que a maioria das pessoas que estão trabalhando em home office hoje, a gente não se atenta muito a esse detalhe que a gente precisa levantar, que a gente precisa se movimentar. Então, o que eu sinto do físico mais é isso, entendeu? Eu sou uma pessoa muito nova e que morre de dores. Parecendo uma senhora de 60 anos, simplesmente porque eu passo o dia todo trabalhando e meio que estou sem esse controle de horário. Eu acho que é muito o que as pessoas que estão fazendo home office hoje sofrem também, entendeu? Eu sei bem como é isso aí. O Sérgio também trabalha com home office. Ele já entende muito bem o que é isso aí. Eu entendo as suas dores. Inclusive, no podcast sobre automação residencial, a gente estava falando sobre os perigos de uma automação residencial, né? Então, quando as coisas ficarem tão automáticas, as pessoas ficarem extremamente preguiçosas. No caso da passagem para o home office, você já sentiu alguns impactos, né? Porque a maior parte do tempo, você fica sentado numa cadeira trabalhando. Então, você já sentiu alguns impactos físicos do que uma vida nesse ritmo pode trazer. E quanto aos impactos emocionais, como foram? Bom, no início, eu não percebi muita diferença em questão do emocional e do psicológico. Na verdade, eu fiquei até um pouco aliviada de não precisar sair de casa, entendeu? De poder ficar em casa e tudo mais. Só que com o decorrer dos meses, isso me afetou bastante, de fato. A questão emocional e psicológica. Eu já era diagnosticada com testônia de ansiedade. Só que eu estava tranquila, mas dos últimos meses para cá, foi uma coisa que estava me afetando muito. Que piorou que eu tive um quadro de piora muito grande. Tanto que eu tive que voltar para o piquiatra, ele me proibiu de várias coisas. Ele me proibiu de tomar café, me proibiu de tomar refrigerante. Eu tive que começar a tomar medicamentos, tudo direitinho. Porque a ansiedade aumentou muito, de uma forma muito desproporcional. Eu acho que eu vejo que muita gente está sofrendo de ansiedade durante essa quarentena. E principalmente durante o home office. Eu acho que é um mal que está assolando muita gente. Agora um comparativo. Em relação, antes do home office, antes da pandemia, do home office forçado, entre aspas. Você era uma pessoa produtiva? Você se sentia mais produtiva antes? Você se sente mais produtiva agora? Agora você começou a estudar mais? Ou você começou a prometer pensar que ia estudar? E chegava no momento que você fazia outra coisa aleatória? Se perdia nos seus próprios pensamentos? Como isso ficou? Como ficou esse ponto? Hoje eu me sinto tão produtiva quanto a época que eu estava trabalhando no escritório físico. No começo, veio aquele boom de produtividade. Todo mundo queria fazer mil coisas. Fazer exercício, fazer curso e tudo mais. Foi a coisa que eu me propus a fazer. Comecei a fazer exercício. Comecei a fazer curso. Larguei tudo pela metade. Hoje eu não me cobro tanto a isso. Entendeu? Mas eu me sinto tão produtiva quanto. Eu acho que o fato de eu organizar a minha rotina, ou pelo menos tentar organizar, tem me ajudado bastante a entender que sim, eu sou produtiva. Porque eu anoto tudo que eu preciso fazer durante o dia. Então você dá os chequezinhos nas atividades. Meio que dá um alívio. Dá aquela sensação de dever cumprido e que você está sendo produtivo de fato. Entendeu? Mas eu não estou naquela produção do início de quarentena. Que tem que trabalhar, tem que fazer curso, tem que aprender uma língua nova, tem que aprender a fazer pão e tudo mais. Entendeu? Hoje eu respeito muito os meus limites. E mesmo assim eu me considero uma pessoa muito produtiva. E durante esse tempo você acha que sua criatividade foi afetada? Você continuou mais criativa? Como foi esse período? Ai, minha criatividade foi muito afetada, com certeza. Até porque antes, como a gente podia sair, podia ver lugares, ver pessoas, debater assuntos pessoalmente, entendeu? Até um caminho de casa para o trabalho é inspirador de alguma forma. Você vê algo ali que te dá uma ideia e tudo mais. E hoje você tentar pensar fora da caixa, sendo que praticamente estou morando numa caixa, que é o meu quarto, é muito mais difícil. Eu tive... Ai, teve um tempo que eu fiquei, tipo, louca, porque eu tive um bloqueio criativo imenso, que estava durando muito tempo e eu precisava produzir. Eu precisava... Porque eu trabalho todo dia. Eu preciso entregar peças todo dia para os meus clientes. E eu estava no bloqueio criativo muito, muito pesado e eu não sabia o que fazer mais. Porque só com subir na internet não supri, entendeu? Não te alimenta de alguma forma para você poder criar. Hoje isso para mim é uma dificuldade muito grande, entendeu? É isso, de buscar inspiração, de buscar ideias dentro do ambiente que eu estou, que é o meu quarto, que é a minha casa, que é só com a minha família. E isso é muito difícil. Acho que quem trabalha com criação vai entender o que eu estou falando. E é muito complicado você ter ideia de buscar em outros lugares para poder sair da caixa, pensar fora do que você já pensou, para não fazer tudo igual sempre. Isso tem sido muito complicado durante essa quarentena. Eu trabalho... Trabalho não, né? Eu tenho um hobby de escrever. E grande parte das minhas inspirações para a escrita eu vejo na rua, no dia a dia, né? Quando eu saio, pego um ônibus, estou na faculdade. E eu tive uma época enorme que eu fiquei um período muito grande sem conseguir escrever nada, porque não vinha nada na minha mente. Nem crônicas eu conseguia escrever, né? Porque crônica é um texto que relata alguma coisa do dia a dia. Eu não tinha nada para escrever sobre o dia a dia, né? Eu ficava em casa, fazia atividade física, que depois de um tempo eu largue atividade física, que eu comecei a enjoar. E também foi a mesma coisa que você falou. Eu fiquei com pouquíssimo arsenal para criatividade, né? Para criar alguma coisa nova. Já no meu caso, como eu sou desenvolvedor, eu busco muito resolver problemas das dores dos outros ou até a minha mesma. Isso no meu horário livre. Então, às vezes, ir para a rua, sair para alguns lugares, isso me ajuda bastante. Porém, uma coisa que eu descobri é que navegando na própria internet, você consegue sair de casa estando dentro de casa. Como é que eu digo e como é que eu fiz isso? Eu uso muito o Discord e eu tenho, acho que uns 55 servidores, no mínimo, alguma coisa assim. É uma caralhada de servidor. É muito servidor. É. E aí, tipo, cada dia eu tento conversar com uma pessoa diferente, uma língua diferente. E aí eu vou tentando ver as dores de determinadas pessoas. Se eu conseguir resolver, eu tento ajudar e desenvolver alguma coisa. Se não, passo para o próximo, escuto. Porém, eu não vou ter como resolver as dores de todo mundo então eu passo para o próximo e aí vejo outra coisa. E você, Naira, com a maior parte do tempo em casa, como você mesmo disse, aprender a criar pão, o que foi que você fez de diferente? O que você aprendeu de novo? Além de criar pão, além de fazer pão, não é criar, não. Não, de diferente que eu tentei fazer foi exercício físico, que é uma coisa que no começo eu tentei fazer, mas eu já larguei. Mas eu pretendo, agora no final do mês, voltar a ser um sono sedentário. É cuidar de planta, que eu acho que é calmo, é terapêutico. Mas na cozinha eu não me arrisquei em nada. Eu nunca gostei muito de cozinhar, eu não tenho paciência. Então na cozinha, sinceramente, eu não arrisquei em nada. De novo, o que eu fiz, eu parei para estudar um pouco. Eu consegui fazer alguns cursos dentro da minha própria área só para expandir conhecimento mesmo. exercício e plantas, apenas. Não parei para aprender muita coisa, não. Não vou mentir. Eu não aprendi nada de novo. Quer dizer, eu só fiquei lendo boa parte do tempo e engordei. Porque eu fiquei experimentando, boa parte da quarentena, eu fiquei experimentando vários tipos de cerveja do tesonato. Mas, trazendo trabalho para casa, como ficaram suas horas de trabalho? Você conseguiu dividir o tempo entre trabalho e casa? Então, eu não criei essa fronteira ainda entre minha vida pessoal e minha vida profissional. Eu estou fazendo isso aos poucos. De manhã eu tenho um ritual para poder começar a trabalhar, né? Primeiro eu vou tomar meu café, depois eu vou arrumar a casa, depois eu tomo banho, coloco a roupa limpinha e começo a trabalhar exatamente às oito horas da manhã. Nisso eu sou bem sistemática. Só que daí, a partir disso, desbanda, sacou? Eu não paro. Eu paro para almoçar, meio dia em ponto, porque a barriga ronca. Então, o meu organismo, ele tem o despertador dele e ele chama para comer. Mas, depois disso, eu sempre digo, ah, meu horário de trabalho é até as dezoito horas. Mas, é fato, eu sempre acabar ultrapassando muito. Às vezes eu fico dez horas da noite trabalhando. Então, eu acho que é uma fronteira que eu preciso criar. Até porque é necessário. Eu não posso passar a vida toda trabalhando. Mas, eu ainda não criei. E eu preciso tomar vergonha na cara para fazer isso. Não sei se Sérgio faz. Você faz isso, Sérgio? Um pouco. Tipo, eu tento bastante dividir o tempo entre horário de trabalho e horário de casa. Às vezes dá, às vezes não. Mas, é aquela. A empresa, antigamente que eu estava, era 100% foco o tempo todo. Aqui eu estou, atualmente, tem aquelas, aquele, como é que posso dizer? Eles pesam um pouco, né? Tipo assim, você não é um robô. Então, você pode levantar para ir no banheiro. Entendeu? Então, tipo assim, a empresa atual, como ela já era home office antes, ela não foi forçada a virar, ela já tem uma, entre aspas, uma certa bagagem para isso. Então, eles já sabem como vai trabalhar desse jeito. Então, eu cheguei na equipe, mas eu era o único que não trabalhava como home office. Todos que estavam lá já trabalhavam. Então, eu estou aprendendo como trabalhar home office com a galera. E aí, para mim, fica, tipo, é bastante difícil eu separar o horário. E, tipo, horário de trabalho, horário de ajudar em casa, horário de conversar com os outros. Então, eu faço, tento fazer tudo ao mesmo tempo, mas eu tenho tentado, ultimamente, bastante em dividir esse tempo. Sentar no computador e esquecer do resto da casa, como se você estivesse em trabalho. E, acabou, deu horário, o celular vibra, o relógio desperta, levanta e larga o computador. Ou, então, tipo, fecho as coisas do trabalho e vou fazer as minhas coisas no computador ainda assim. É isso que eu tento. Eu tento muito com o despertar dos horários para eu poder saber o que eu tenho que fazer. Eu, geralmente, não tenho isso que você falou, né? De, tipo, ah, deu meio-dia, a barriga rancou. Eu, geralmente, vou almoçar uma hora, uma e meia, duas, já teve dia de almoçar quatro horas da tarde, então, a minha barriga, ela não me desperta. O que eu costumo fazer é colocar o celular, ou o relógio, ou alguma coisa para despertar, e eu levantar, entendeu? Porque, se for depender da barriga, eu vou almoçar de noite. É mesmo? Eu sinto que eu fumo uma hora. É porque, tipo, como eu comecei, entre aspas, agora, a controlar a água que eu bebo, e a água tira a fome, né? Então, eu vou bebendo água e nunca vou ficar com fome. Aí está um grande problema. Uma boa estratégia, né? É, é por isso que eu consigo. Se eu fizer isso, minha pressão cai. Se eu fizer isso, minha pressão cai demais. Eu não caio, não. Eu, tipo, acontece muito de eu ficar com dor de cabeça, porque eu estou com fome, e aí é o aviso, mas aí esse aviso chega depois de, tipo, três horas que já passou o horário. Se eu almoçava a meio-dia, três horas da tarde eu começo a ficar com dor de cabeça. Aí já está chegando no ponto crítico. Aí eu levanto e vou comer. Mas se eu continuar bebendo água, segue adiante. Ela falou que começa, levanta, e começa a trabalhar às oito. E, às vezes, ela se pega trabalhando até às dez. Então, qual é o seu horário de dormir? O seu horário de levantar? E quantas horas você dorme, mais ou menos, por dia? Pouquíssimo. Eu consigo dormir, pegar no sono, porque meia-noite, acordo umas seis e meia. É. Dorme de seis horas e meia de sono? Isso, exatamente. Mas isso vai melhorar. Eu vou ajeitar o meu horário. Teve época que eu dormia cinco horas por dia. Foi horrível. Aí, depois, pelo menos sete horas, está de boa para mim. Então, Naira, como foi a adaptação quanto aos equipamentos de trabalho? A sua empresa, ela forneceu para você se transformar em uma funcionária home office? Você está usando os seus equipamentos, os seus materiais? Como é que foi isso? Então, quando eu consegui esse novo trabalho, ele não é um trabalho CLT. Eu não tenho vínculo empregatístico com a empresa. Hoje, eu trabalho de forma autônoma. Eu presto serviço para algumas pessoas e para algumas empresas. Hoje, o que eu tenho de fixo são duas agências que eu presto serviço, mas é de forma autônoma. Então, é o meu equipamento. É um trabalho que eu... Então, eu fiz muito investimento para mim, entendeu? Como eu, como minha marca. Caiu como sendo empresa. Quando eu voltei para cá, para a casa dos meus pais, depois de alguns meses eu consegui esse trabalho, eu comecei a investir no meu home office, entendeu? Eu reformei o meu quarto para deixar ele um lugar agradável de se ficar. Eu comprei uma mesa nova, eu tive que fazer manutenção do meu notebook, eu investi no monitor novo, tipo, para eu poder trabalhar melhor, para eu poder enxergar melhor, poder entregar um resultado melhor para os meus clientes. Então, eu investi... Eu acho que foi o ano que eu mais investi em equipamento para trabalho foi 2020. Mas é uma coisa que eu fiquei muito satisfeita, entendeu? Eu trabalho com vontade agora, eu tenho um espaço arrumado e tudo mais. Comprei uma cadeira nova que eu pensei que era confortável, mas não é. Mas eu investi com o meu dinheiro porque hoje eu trabalho de forma autônoma. Você, então, atualmente está com PJ. Isso. Entendi. Pô, você escolheu o pior momento para fazer isso, hein? Quando as coisas ficou meio cara, você foi lá e comprou tudo. Não, nem me fale. Você está entendendo o que é reggae. Quando as coisas quando as coisas ficou mais caras, você falou, pô, vou reformar aqui e vou fazer meu escritório em casa. Pois é. Foi uma luta. Minha irmã mesmo quer comprar um notebook e eu disse a ela que por enquanto ela usa o meu. Porque está um absurdo as coisas de informática principalmente estão absurdas para comprar atualmente. É isso. O notebook está pela hora da morte. É por isso que eu preferi consertar o meu, que eu gastei muito para consertar, do que comprar um novo. Porque eu gastava muito mais que o dobro, o triplo, o mais. Como está sendo a sua interação com seis empregadores atualmente através do home office? Está sendo bem tranquilo porque já são pessoas que estão acostumadas a trabalhar de forma online, entendeu? Até porque elas nem são daqui. São duas empresas da Paraíba que eu estou prestando serviço. então elas sempre trabalharam de forma online. Então tem sido muito mais fácil, entendeu? Tem sido a gente usar o Asana e o Trello para poder organizar as atividades e todo mundo lá tem bem definido seus horários e tudo mais. Então tem sido bem fácil. O Trello é uma ferramenta massa mesmo. Já usei algumas coisas. Eu prefiro o Gira, mas não vamos ao caso. Não vamos fazer essa briga. Não vamos brigar quanto a isso. porque o Trello você pode usar de graça ou o Gira não, mas enfim. É, fazer o quê, né? Como é que está o mercado de clientes? A procura para você, no caso agora que você é PJ empresa, ela aumentou, diminuiu? O fluxo não permanece igual porque antes você não era PJ, mas o que você percebeu? Você está prestando serviço para uma empresa só ou você está prestando serviço para mais de uma? Hoje eu presto serviço para mais de uma, tirando pessoas físicas também que me procuram para fazer alguns trabalhos. Eu senti que para a minha área a procura aumentou muito. No início da pandemia não tanto. Acho que no início caiu bastante. O pessoal quis fazer as coisas mais por conta própria. Ah, eu quero... O pessoal quis muito investir, empreender, abrir pequenas empresas com algumas necessidades que a gente... que acabou surgindo durante a pandemia. Só que no início elas faziam muito tudo por conta própria. Hoje eu sinto uma procura muito maior para fazer identidade visual. Eu também faço planejamento para rede social, card para rede social. A procura está muito, 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 muito grande. Então, para a minha área tem sido massa essa época que a gente está passando agora da galera querer usar mais o Instagram para poder mostrar a sua empresa, o pessoal começando a empreender e tudo mais. O pessoal passou bastante para as redes sociais, né? Agora teve a descoberta de que o mundo digital complementa o mundo físico e às vezes supera até, né? Como as redes sociais estão ajudando ou atrapalhando a dinâmica do seu trabalho? Teve alguma interferência? Ah, sim. Não muito. Até porque eu trabalho com rede social. Então, eu preciso estar no Instagram, eu preciso estar online no Instagram durante o dia, preciso estar vendo as coisas que estou... no Instagram. Então, para mim, não atrapalha. Na verdade, ajuda. No meu caso específico, entendeu? Mas tudo no seu limite. Não dá para eu... Às vezes, eu me distraio um pouco e acabo perdendo o horário, o prazo de alguma coisa ou outra. Mas não é uma coisa que tenha atrapalhado muito, não. mas é só filtrar o que você está consumindo e colocar limite. Tem gente que não coloca limite. Ficaram perdidinhas, viciadas em redes sociais. Então, né? Esse é o objetivo das redes sociais, é fazer com que você permaneça nela por longos períodos de tempo. Seria até estranho se vocês... Como é que posso explicar? Se vocês soubessem o porquê que isso é... Porquê que isso acontece? O Instagram, ele tenta muito fazer com que você coloque fotos, traga mais pessoas para ficar de olho no seu perfil, porque é interessante para ele que você fique ali rodando para cima, passando para o lado, assistindo o que os outros fez, porque você vai estar ali dentro do Instagram, dentro do aplicativo, consumindo o seu tempo para o aplicativo e aí ele vai conseguir jogar mais propaganda na sua tela, ele vai conseguir moldar, criar, implantar uma ideia na sua cabeça para que você compre determinada coisa. Então, por isso que o Instagram em específico tenta fazer com que você fique lá. Se você parar para pensar, tipo assim, você pega o Instagram para olhar uma coisa X em específico e a depender de como você vá, você se perde no meio do caminho, porque você entra e aí a depender das páginas que você segue aparece um meme na sua frente e aí você vai assistir aquele meme, aí vem outro logo abaixo que seria próximo do de cima, que seria interessante para você, então você vai assistir o segundo e aquilo que você entrou realmente para fazer se perdeu no meio do caminho, entende? O Twitter, ele tenta criar ideias na sua cabeça, então tipo, você entra para ler alguma coisa no Twitter e aí você ler o que outra pessoa colocou, aquilo faz com que você pense no que aquela outra pessoa colocou, aí você emite a sua opinião, porque todo ser humano, por conta própria, ele sente uma necessidade de emitir opinião, mesmo daquilo que ele não sabe, então você vai formular uma opinião independente do que seja, e aí você chega no Twitter, você formula a sua opinião, coloca lá, e aí você é mais um naquele ciclo de pessoas que vão colocar informações e emitir opinião sobre determinado assunto. Uma arma que está acontecendo atualmente é que o Twitter, você se junta com amiguinho X, amiguinho Y, que tem a mesma ideia que você e meio que vai, entre aspas, sair para bater em amiguinho Z, que tem a ideia diferente da sua. E é isso que está acontecendo muito no Twitter e está rolando muitas críticas atualmente em relação a isso. Eu acho que eu passei um pouco do que eu queria falar, mas... Eu acho que aquele documentário da Netflix, O Dilema das Redes, eu acho, fala um pouco sobre isso. Você já assistiu? É. Você já assistiu? Eu já assisti, eu só não lembrava o nome, mas eu acho que é isso mesmo. Eu não assisti ainda não, mas vou assistir. Já que você trocou de emprego, então tipo assim, quais as ferramentas no seu trabalho atual você tinha que você não tem nesse e quais você tem nesse agora que você não conhecia ou que você não tinha no anterior? Eu nunca tinha ouvido falar no Asana antes de começar a trabalhar agora de forma remota. Ela é praticamente como o Trello, entendeu? Mas eu acho que tem uma interface muito melhor e muito mais organizada. Hoje eu uso os dois porque eu uso o Trello e o Asana. Antes, quando eu trabalhava em escritório físico, a gente não usava muito essas ferramentas de organização online. Era muito no papel, era muito em reunião, presencial e tudo mais. agora, como tem que ser tudo de forma online, foi que eu voltei a usar o Trello, que era coisa que eu já usava de forma pessoal. E o Asana, que eu conheci agora, que é tipo uma versão melhorada do Trello, na minha opinião. Tem gente que gosta mais do Trello. O Sérgio que gosta dessas coisas. Sem brigar com ninguém, né? Sem brigar com ninguém, logicamente. Antes era só post-it, agora é só Asana, né? Asana, Asana. É, pois é. Saudade de post-it. Todo mundo gostar de post-it, de verdade. Acabou a época. Tudo é digital agora. Atualmente, você consegue separar seu horário de trabalho do horário livre? E o que você faz no seu horário livre? Eu não consigo separar muito ainda. No meu horário livre, basicamente, ultimamente, eu tenho só procrastinado. Até para assistir séries, eu tenho procrastinado. Não comecei série nova nenhuma ainda. Mas eu tenho lido bastante. E isso eu tenho feito sem procrastinar. Ler é basicamente o que eu estou fazendo no tempo livre. Porque até assistir, eu estou procrastinando. O Kindle facilita bastante a leitura. É, exatamente. Sou apaixonada. Kindle é paixão. Com o fim da pandemia, você acredita que o modelo home office, ele vai ser mais adotado? E no seu caso, você acredita que esse modelo vai permanecer ou ele vai voltar a ser o presencial que era antes? Eu acho. Eu acho, não. Eu acredito que sim, que o modelo home office vai ser mais adotado agora pelas empresas. Até porque as empresas acabam tendo muita vantagem em cima disso, do home office, em alguns aspectos. Em questão de economia, de várias coisas, de material, de algumas contas e tudo mais. Porque, querendo ou não, muita empresa não está fazendo contribuição de alguns custos para os funcionários, entendeu? como energia, equipamento, pereguedê, pereguedê, pereguedê. Então, as empresas acabam saindo no lucro de alguma forma. No meu caso, em específico, eu acho que eu não volto a trabalhar de forma presencial. Até porque eu estou trabalhando em dois lugares, estou trabalhando para dois lugares que funcionam de forma digital totalmente. Não existe o escritório dessas empresas. Então, no meu caso, não voltaria a trabalhar de forma presencial. E eu nem consigo me imaginar mais trabalhando, tendo que acordar, me arrumar, pegar um transporte, depois voltar para casa. Não consigo me ver mais nesse cotidiano. Pode ser que eu volte a ter esse cotidiano? Pode ser que eu volte a ter esse cotidiano se eu achar uma proposta de emprego que, de fato, possa valer a pena. Mas, até então, eu acredito que eu não volto a trabalhar de forma presencial, não. Pagando mais boleta, né? É, sim. Então, é isso aí. Quais os pontos que você acredita terem sido positivos para mudar para o home office? Eu acho que fazer o meu próprio horário. Apesar de que, às vezes, eu estou perdendo muito o controle dos meus horários. Mas, por exemplo, eu quero folgar na sexta-feira para poder sair e me dar o feriado. Tipo, para poder ir para uma casa de praia e ficar lá. Aí, eu converso com a minha equipe antes de, ó, na sexta-feira eu não vou trabalhar. Então, isso para mim é vantagem, entendeu? Até parece que é assim, né? Você chega e fala, galerinha, sextou, hein? E vai embora. Sextou. Eu aviso com antecedência. Gente, nessa sexta-feira, deixou avisado na segunda, eu não vou estar disponível para trabalhar. Até porque o meu trabalho, ele dá essa liberdade. Aí, a gente já adianta tudo para na sexta-feira não precisar trabalhar. E está tudo lindo e maravilhoso. E aí, sextou, né? É isso mesmo. Com certeza. O que você mais sente ou sentiu falta durante a sua transição para o home office? Ah, eu sinto falta de ter uma equipe. Às vezes, eu sinto uma falta de ter uma equipe presencial. Ainda mais a última equipe que eu trabalhei era muito maravilhosa. Era uma empresa que eu gostava muito de trabalhar com pessoas muito legais e que agregava muito na minha vida profissional. Então, o que eu sinto mais falta é isso, de ter uma equipe para a gente poder debater pessoalmente e poder conversar pessoalmente. Acho que as ideias fluem melhor, querendo ou não. Porque eu acho que no digital existe aquele ruído de comunicação. Então, acho que no presencial é muito mais difícil de acontecer. Não sente falta do horário do cafezinho, não? Ah, tem isso. Ah, não posso nem mais tomar café. Que tristeza. A galera lá, todo mundo tal, pensando. Olha e fala, pô, velho, três horas da tarde, vamos tomar um café ali? Aí o café dura até quatro horas da tarde, aí todo mundo volta para a mesa e é isso aí, né? O almoço junto com a galera era legal também. Você, quando questionada sobre o futuro, você pretende voltar para a empresa, para o meio físico ou pretende continuar no home office? Eu acho que eu não tenho uma resposta certa para isso, não, porque eu acho que é muito relativo, entendeu? Se eu conseguir uma oportunidade que de fato seja melhor para mim, essa oportunidade seja no escritório físico, eu vou. Mas diante as minhas prioridades agora, entendeu? Que é um lugar que posso agregar no meu currículo de fato, que eu sei que tem uma dinâmica de trabalho interessante e tudo mais, aí sim, para mim é vantagem voltar a trabalhar no físico, mas se não me oferecer nada disso, para mim não é tão vantagem assim. Então, para mim, não tenho uma resposta certa para essa pergunta, entendeu? A situação hipotética é a seguinte, as duas oportunidades estão pagando a mesma quantidade de boleto, a mesma quantidade. Você prefere trabalhar em casa ou você prefere ir trabalhar na empresa? Em casa. Entendi, tudo bem. Logicamente, nós sabemos que tem o boleto principal nessa decisão, mas se colocar empatado ali, se você preferisse ir para a empresa, você veste a camisa mesmo, porque Deus é mais. Eu conheço gente que prefere trabalhar na empresa, sabe? Eu falava isso quando eu nunca tinha trabalhado home office, mas só de tempo e de gasolina, o que você economiza, de gasolina ou de transporte, o que você economiza, pô, não tem comparação. Minha irmã... De tempo, você não pode pegar engarrafamento, é tipo, se você tinha que sair antes da sua casa sete horas para chegar oito no trabalho, agora você tem que sair da sua casa cinco para as oito para chegar no trabalho oito, tá ligado? Você ganhou um teletransporte para você chegar e sair do trabalho e você não vai gastar mais dinheiro com o transporte, tá ligado? Minha irmã, quando começou, não queria passar para o home office não, aí depois que ela passou, não quer mais sair do home office. Eu sei que tem uma galera que vai preferir para a empresa, tá ligado? Respeito, mas para mim não faz sentido, não mais, a não ser que pague mais boleto, eu não vejo sentido. Então, e como foi para você transacionar para o modelo home office, você tem algum costume, você tipo, acorda, se veste como se fosse para a empresa e senta? Eu sei que tem muitas empresas que pedem isso ou pedem não, elas recomendam isso e tem outras que não ligam muito para isso, então você por conta própria, você faz isso, a sua empresa, as empresas que você presta serviço agora, elas pedem para você estar vestida caráter? Ou se você tiver de camiseta e aparecer na câmera de boa, os caras não ligam, como é que é isso? Não, assim, eu nem lembro a última vez que eu fiz uma chamada de vídeo, na verdade, não lembro, mas o meu ritual para começar a trabalhar é só, preciso estar de banho tomado e colocar uma roupinha confortável, um short, uma regata e pronto, até porque a gente mora num lugar que faz um calor do inferno, então, eu já não tenho paciência para me arrumar, me arruma para ficar em casa, mas tem muita gente que diz que a gente fica muito mais produtivo quando a gente se arruma como se estivesse indo para a empresa, mas eu ainda não consegui ter esse costume não, eu como, tomo meu banho, visto qualquer roupa confortável e começo a trabalhar. Para mim, funciona da seguinte forma, meu ritual é, eu não me visto, a caráter, não, me vestir ou me vista, mas não a caráter e tipo assim, o que eu faço antes é, eu vou, sei lá, andar, correr, faço algum tipo de exercício físico e começo a trabalhar. Quando eu faço isso, eu consigo ser muito mais produtivo do que se eu só acordar e sentar no computador. Então, não sei, mas tipo, a minha empresa, ela me recomenda me vestir a caráter, se eu for aparecer na câmera, vestir uma camisa, pelo menos, que não seja regata, então, e não pode ser camisa de time também, porque, né, isso aí. Camisa de time tão bonita. Mas aí a reunião com o diretor da empresa, você vai chegar lá, ó, viu que o Bahia ganhou ontem? É nóis. Com a camisa do Bahia. Oxi, que besteira. Não pode, aí é bagunça, né? Mas, eles reclamam algumas coisinhas, mas, tipo, na grande maioria do tempo eu tô de regata e não apareço na câmera também, assim como você falou, tipo, eu nem lembro quando foi que eu apareci na câmera, acho que foi só na entrevista, e olhe lá, porque na entrevista apareceu uma vez só, então, tipo, pra mim, eu acordo, vou, dou uma corrida, volto e começo a trabalhar. Esse é o meu ritual. Haja disposição, viu, pra correr. Antes da pandemia eu tinha disposição, agora depois eu fiquei sem disposição pra atividade física. Ah, mano, você tava tomando três barril de chope artesanal aí todos os dias, agora não tu vai todo dia não. Era só sexta, sábado e domingo. Ah, beleza, três dias na semana. Três dias só, rapaz. Oxe, ainda tinha pizza que eu fazia, né? Aí a pizza não. Pra fechar, velho, já pegou aquele barril de chope tem que botar um pizza, um hambúrguerzinho assim, né? Oxe, a hambúrguer mesmo, Dá aquela calibrada. A hambúrguer na churrasqueira é uma delícia. Mas enfim, no início da conversa você citou que teve que voltar a morar com seus pais, como foi a readaptação, durante esse tempo na casa de seus pais? Foi melhor do que eu imaginava. Eu pensei que eu não ia conseguir me adaptar, não. Até porque eu tava acostumada com minha privacidade, fazer coisas do meu jeito e tudo mais. Só que foi bem melhor do que eu imaginava. Acho que voltar pra perto da minha família foi uma das melhores decisões que eu tomei. Foi um pouquinho difícil no começo, porque meu quarto tava aquela zona, entendeu? Tava do jeito que eu deixei quando eu fui embora, entendeu? Então já não tava nada a ver comigo, tava totalmente desconfortada. Mas eu acho que o home office tem sido mais fácil aqui do que se eu estivesse morando sozinha, que eu ia ter que lidar com outras responsabilidades, porque agora eu tenho comida pronta. Meio dia a fome bateu, eu desço e eu tenho um almoço pronto, porque amanhã faz. Se eu estivesse morando sozinha, ainda ia ter que me preocupar com isso, com lembrar de descongelar a carne, que eu nunca lembro, pra poder parar pra fazer almoço, pra ir ao mesmo tempo trabalhar e tudo mais. Então eu acho que de uma certa forma facilitou muito minha vida. Claro que nem tudo são flores, né? Por exemplo, às vezes você tá numa região de ligação, aí passa o primo gritando, porque minha casa é grande e tem 300 pessoas. Aí passa passa o primo gritando, passa a minha irmã me chamando, passa a minha tia cantando, mas são coisas que não chegam a me incomodar a ponto de ai meu Deus, que insuportável. Não, são coisas que, coisas do cotidiano acontecem. É isso aí mesmo. Já esqueceu de se mutar na chamada alguma vez? Não, eu sou muito atenta a isso, porque eu tenho um morro de medo de passar alguma vergonha ou... Ia ser engraçado. Ia ser constrangedor. Ah, eu faço isso direto. Toda vez eu esqueço. Aí a galera, ô, velho, esqueceu o desmutado aí, eu ouvi tudo. Tretoso isso aí, viu? Ah, eu faço direto, mas tipo, eu geralmente fico calado, tá ligado? Quando eu esqueço, eu fico calado. Aí ninguém percebe que eu tô desmutado. Aí do nada eu falo com minha mãe, eu viro pra trás, falo com ela, falo com minha irmã. Aí tipo, a galera ou me muta ou falou, velho, muta essa parada aí, tá maluco? A minha... Oi? Fala aqui. Eu pensei se você fizesse alguma coisa comprometedora. Ô, mano, e se eu tivesse puto, eu deixasse o microfone desmutado e xingasse alguém da equipe, aí que eu aceitaria, tretanto. Essa é engraçada. Porra. Eu sou desenvolvedor. Aí o queado do meu time falou, velho, voltei sua task aí. Aí eu xingo, quero, eu sou desgraçado, não sei o que, aí tá desmutado, o cara tá ouvindo tudo. Aí ia dar bom, né? Ia dar super bom. Aí ia ser uma coisa linda. Maravilhosa. Em relação a esse auxílio e ajuda, na minha empresa, no primeiro mês que você entra, você recebe uma ajuda, entre aspas, de custo pra você montar o seu escritório home office. Atualmente, não dá pra você comprar nem a cadeira, então... A cadeira tá pra porra. Cadeira tá um pouquinho salgada, né? Mas é uma ajuda, só que você vai precisar colocar, obviamente, o seu dinheiro também. E a empresa, ela fornece os equipamentos. Eu não sou PJ, eu sou CLT. Então, eles fornecem o computador, eles fornecem o suporte, o mouse, tudo que você precisar, monitor e etc. Então, tipo, em relação a equipamentos de trabalho, eu não precisei, mas o que... O que eu fiz por hobby, por acostar, foi automatizar o quarto, comprei a Alexa, comprei a lâmpada, comprei interruptor. A gente falou isso no episódio, uns episódios atrás aí. Então, tipo, eu comprei algumas coisas que facilitaram pra mim. Não tive nada em excesso, porque, como antes, eu já jogava muito com o computador, então, eu já tinha uma mesa, eu já tinha uma cadeira, não gamer, mas já tinha, então, eu já tinha, entre aspas, os meus equipamentos. Então, se a empresa não cedesse, eu já teria como trabalhar de qualquer forma, porque o meu hobby já me proporcionava isso. uma coisa que eu penso em comprar agora, mas que, tipo, ainda não, a que eu tenho, não me atrapalhou, é a cadeira, e é que, então, agora tá muito cara, né? Então, a minha vai segurar mais um tempo aí, não é cadeira de bar, mas, se fosse também, tava de boa, né? A gente vai no bar e senta na cadeira, porque não pode sentar em casa. É cadeira de escola. Melhor ainda, já vai estudar, né? É, já tô preparado pra estudar já, mas cadeira, cadeira é uma coisa que tá salgadíssima. Qualquer coisa de informática tá caro. O pessoal tá metendo a facada, porque toda a galera passou pra home office e ainda tem aula online. Então, a galera tá aproveitando pra estourar aqui mesmo. Durante todo, todo o período de quarentena, antes, eu sei que você passava por um período de, de alguns problemas emocionais, inclusive ansiedade. Você comentou que sua ansiedade nesse período piorou. comente um pouco pra gente por que piorou e que se o período sozinha na sua casa foi pior ou e quando você foi pra casa de seus pais a ansiedade melhorou? Eu não consigo identificar o que foi gatilho de fato, entendeu? Porque eu piorei muito nos últimos meses enquanto eu tava aqui na casa dos meus pais. Sendo que aqui, junto com a minha família, eu me sinto muito melhor do que quando eu tava morando sozinha. Porque são pessoas que eu tô acostumada desde muito nova. Minha família é uma família maravilhosa com seus problemas como qualquer uma, mas eu me sinto muito melhor aqui. Mas por algum motivo que eu não consegui identificar qual foi o gatilho, meus problemas psicológicos e emocionais pioraram muito, entendeu? Acho que o fato de estar trancado em casa e tudo mais colaborou de alguma forma com o que realmente causou. Mas eu tomei vergonha na cara pra procurar ajuda, entendeu? Então, galera... Isso é um passo importante. Galera que deve estar passando pela mesma coisa. Eu acho isso muito importante. Tem gente que tem muito medo de procurar ajuda ou tem muito preconceito de procurar ajuda. Tipo, não tenha. Foi a melhor decisão que eu tomei agora esse ano. Foi uma coisa que eu fiz logo na primeira semana. Eu coloquei como meta pra esse ano e eu fiz logo na primeira semana de janeiro. Tipo, não procrastinei fazer isso, não. foi a melhor coisa que eu fiz. Tem uma galera aí que tá passando por problemas emocionais, psicológicos e não reconhece que tá passando por isso. E você reconhecer já é um passo enorme. Que eu acho que tem um tabu muito grande pra problemas psicológicos, né? Como eu tava falando com... Na entrevista passada que eu fiz com o Rayana, que ela é terapeuta de surdos, a gente tava falando sobre se terapia é pra todos os públicos. Então, ela afirmou que sim. Não é só quem tá passando por problemas psicológicos que... Problemas psicológicos mais graves que deveria procurar ajuda. até a ansiedade durante o dia-a-dia, estresse do trabalho, é importante fazer terapia, é importante procurar ajuda. Então, você deu um passo fantástico que é conhecer quem tá com problema e o passo seguinte é procurar ajuda. Não ter vergonha de procurar ajuda. Parabéns por isso. Obrigada. Deixa eu fazer uma pergunta. Eu tô me sentindo à entrevista dura, mas é uma coisa... Pode falar. Que eu acho que muita gente passa durante com o meu office. Então, eu queria perguntar pra você, Sergio, se você recebe muita mensagem fora do horário de trabalho e o que é que você acha disso? Então, se eu deixasse, eu receberia. O que é que eu faço? Eu, quando eu tenho um esquema de plantonista, né, no meu trabalho. Então, tipo, as mensagens vão ser todas pro plantonista. O que é que eu faço pra evitar essas mensagens? Eu desligo o computador. Tipo assim, o computador do trabalho eu pego e desligo. As pessoas têm meu número do WhatsApp, só que aí meu chip não tá funcionando pra ligação, então é só ver o WhatsApp. Se eu tiver sem energia ou sem luz ou eu desligar a internet, não tem como falar comigo. Então, tipo, não foi uma coisa planejada, porém é uma coisa que tá me ajudando bastante, né? Se deu algum problema e eu tô sem internet, não tem como falar comigo. Ah, então você é bem rígida. eu vou aplicar isso na minha vida. Tipo assim, não sei o seu esquema PJ é como são as empresas, porque tipo, PJ é melhor ainda, porque você determina o seu horário de trabalho. Se você não quer atender a ligação nove horas da noite, você simplesmente fala, não tô trabalhando agora. Eu não tenho muito essa liberdade, né? Eu tenho um horário fixo de trabalho, porém, TI é TI, né? Você pode ser chamado a qualquer momento, só que se não tiver me avisado antes, for algo de urgência, ou eu vou ter que estar olhando o WhatsApp pro próprio dever, ou então eu não vou responder, vai ser só no outro dia. Tem gente que é muito insistente. É, eu não atendo. É simples. Como é que eles vão chegar até mim, a minha empresa é de São Paulo? Eu tô em Salvador. Como é que eles vão chegar até mim se não for ver a ligação? Não tem como. Então, é só você não atender. Você não vai estar cometendo nenhuma infração da CLT. Então, você não pode ser demitido por justa causa. Eles só vão falar, pô, você não ouviu, a gente ligou, tentou falar com você, pô, não vi, tava sem internet, tava sem luz. Ah, e você faz, que doido, né? É que eu tava lendo uma matéria que tem no Instagram, que eu vou falar daqui a pouco. Enfim, é falando que a Organização Internacional de Trabalho tava, tipo, alertando sobre os riscos causados por esse tipo de mensagem fora do horário de trabalho, entendeu? que as pessoas não estavam mais conseguindo se desconectar do trabalho, 24 horas conectadas ao trabalho, e teve países que tiveram que adotar legislações sobre o tema, entendeu? criar modos de que o trabalhador tivesse o direito de ficar offline. É, porque, tipo, isso entra naquele ponto, né? O horário de trabalho, horário pessoal. Se a pessoa consegue lhe mandar uma mensagem fora do horário de trabalho, e você tem o seu horário de trabalho estabelecido, combinado com todo mundo, tem alguma coisa errada, entendeu? Sim, realmente. Então, tipo, eu tento e evito não atender, mas, tipo assim, você me mandou uma mensagem 9 horas da noite, eu vou lhe responder se eu quiser, eu não sou obrigado. Arrasou. Aconteceu isso comigo bastante quando eu troquei de empresa. Eu tava na empresa e recebi uma proposta de outra, aí eu avisei, a empresa não se movimentou pra colocar outra pessoa no meu lugar, e aí eu saí da empresa. Entrou outra pessoa pra ficar no meu lugar e eles mandaram a pessoa me procurar. Aí, tipo, a pessoa me perguntava, eu falava, ó, só posso falar com você de noite. O pessoal falava comigo de manhã, falava comigo de tarde, eu falei, ó, só posso de noite. Falava comigo de manhã e de tarde do mesmo jeito. Eu falei, é, então você não vai falar horário nenhum? Bloqueei, não respondo mais. Não responde mais. Se vire. Pronto. Se você não sabe respeitar o horário que eu lhe dei, se vire sozinho. Eu não vou, não vou nem ter um contrato com a empresa mais. Então, nem obrigado eu sou. Mas se a pessoa vai atrapalhar o meu trabalho atual pra eu ajudar ela com o trabalho antigo que eu estava, pelo menos ela segue o horário que eu disse que eu posso, né? Ótima pergunta, Nera, quais são suas dicas culturais pra gente? Bom, acho que em questão de home office, o conteúdo que eu consumo muito é do Adoro Home Office. Tem um Instagram, um site, um podcast. eles trazem muitas notícias sobre home office, leis e curiosidades e ferramentas que podem ajudar a gente. Então, acho muito massa. Tem um filme também muito legal que retrata muito o home office que é Medianeras. Medianeras, falei certo? Eu acho que é Medianeras. É um filme argentino que fala de um casal de freelancers, fala sobre a solidão do home office, a reflexão sobre modernidade e a era virtual. Então, é um filme muito massa que vale a pena assistir. E um livro sobre criatividade que é a grande magia e da criativa sem medo. Acho que dependente da área que a pessoa que a gente trabalha, é um livro que vale muito a pena ler, é um livro muito empático e fala muito sobre como ser criativo no cotidiano, mesmo que esse cotidiano seja bem limitado. Então, acho que tem tudo a ver com o que a gente está vivendo agora. Essas são as minhas dicas culturais. Ótimas. Agora, faça sem home office, por favor. Pô, que isso? Você só lê home office? Não. É que eu trouxe mais o que tinha a ver com o tema, né? Mas vamos ver. Não, mas aproveitando a deixa, tem um documentário muito legal que eu acho que chegou na Netflix esse mês, mas eu assisti já tem muito tempo, que é Lixo Extraordinário com o Vic Muniz, que é um artista plástico brasileiro. ele faz um trabalho visual muito legal no Jardim Gramacho, que é o maior aterro sanitário da América Latina. É um trabalho muito bonito, acho que vale muito a pena assistir. Muito bom, não conhecia. Não conhecia também não. Vou procurar. Assim, vale a pena. Vou procurar para assistir. E você disse que estava lendo também. Tem mais alguma recomendação de livro? Ó, o que eu estou lendo agora, quer dizer, eu acabei de ler um livro agora, que foi A Segunda Morte de Suelen Rocha, de... daquela autora que a gente gosta de calhar. Cláudia Lemes. De Cláudia Lemes. Esse livro é maravilhoso. Terminei de ler agora, só que agora eu estou relendo um livro que eu já li, que é o Design do Dia a Dia. Muito bom. Mas, indicação de livro, eu indico todos os livros de Cláudia Lemes. Os livros dela são maravilhosos. Ela escreve bem demais. Aí sim, para a gente encerrar, Nayra, a gente vai fazer uma sessão de perguntas rápidas. Aí você vai ter que responder com as coisas que vêm à mente, certo? Misericórdia. Eu pensei que ela dizia errado, mas tudo bem. Vou começar. Se você pudesse aconselhar a Nayra, o que você diria a ela? Arriscar mais. Uma música. É tudo para ontem. Emicida. Um sentimento. Amor. Banda favorita? Ai, eu não vou saber responder, não. Diz a primeira. Diz a primeira. O que você pensa? A Vengeance e Sevenfold. E nem a preferida, mas a primeira que viu na cabeça. Pronto. Pronto. Cantor ou cantora favorita? Ah, eu sou do pop. Miley Cyrus e Zen. Bom. Um filme? Um dia. Um lugar? Minha casa. Ótimo. Uma série? Friends. Um livro? De Way e um gato entre livros. Um escritor ou escritora? Cláudia Lemes. Um erro? Não ter coragem. Um acerto? Insistir. Uma frase? Crie por vontade e não por obrigação. Nayra era? Medrosa. Nayra é? Um pouco mais corajosa, mas deveria ser mais. Ótimo. Muito bom. Bem, galera. Vai ficando por aqui nossa entrevista com Nayra. Nayra, gostaria de dizer alguma coisa? Gente, mandem jobs. Eu sou designer e eu preciso comprar uma cadeira nova porque minha coluna não aguenta mais e a cadeira tá cara. Cadeira gamer. Tá cara demais. Sérgio, quer falar mais alguma coisa? Eu não. É apenas me despedir aí. Valeu, galera. Até a próxima. É nóis. É nóis, galera. Até o próximo episódio.